Olá, amados, eu sou o pastor Josué Gonçalves e é muito bom poder estar falando com você sobre um assunto que é da mais extrema importância. Bom, na sessão passada nós tratamos sobre abuso infantil. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Agora, preste atenção, o engajamento que nós estamos tendo neste quadro, Sarando a Família, está me animando muito. Olha, eu estou muito feliz com a resposta que nós estamos tendo neste quadro. Eu continuo insistindo, olha, escreva-nos a sua pergunta aqui embaixo, escreva sua pergunta, sua crítica, a sua dúvida, sua sugestão. Sabe por quê? Quando você deixa sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, você está sinalizando que a nossa audiência conta com a sua cooperação, colaboração e isso é muito importante. Divulgue também esse trabalho na sua igreja, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança. Bom, hoje o meu tema será violência contra a mulher. Bom, eu estou aqui com o meu amigo e companheiro de trabalho e ministério, pastor Marcos Moura. É sempre bom te receber aqui, Marcos. Pastor, o prazer é nosso e nós estamos muito felizes com o engajamento que o povo aí está tendo. Esse tema que nós tratamos sobre abuso foi extraordinário e a resposta também está sendo tremenda. E é bom estar aqui com você, mais uma vez. Que bênção. Gente, preste atenção. O apóstolo Pedro, ele viveu em um tempo em que a mulher não era tratada com a dignidade com a qual Jesus tratou as mulheres. E ele deixou na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 7, uma recomendação para os homens, dizendo, maridos, vivam a vida, é comum do lar, com discernimento, tratando a mulher com honra, porque ela é a parte mais frágil. Infelizmente, o que nós vemos dentro de muitas famílias e fora destas famílias é a mulher sendo tratada com desonra. Vamos começar aqui com uma estatística. Eu dei uma olhadinha aqui em um site, certo? O site é compromisso e atitude.orgon.br. Olha só que coisa interessante, coisa interessante e muito preocupante. O Brasil registrou nos dez primeiros meses do ano passado, 63.090 denúncias de violência contra a mulher, o que corresponde a um relato a cada cinco minutos, a cada cinco minutos no país. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A partir de balanço dos relatos recebidos pelo Ligue 180, entre estes registros, quase metade, 31.432 ou 49%, corresponde à denúncia de violência física. 58% foram relatos de violência contra mulheres negras. O Ligue 180 também registrou 19.182 denúncias de violência psicológica. Nós vamos estar falando sobre isso, porque as pessoas pensam que violência contra a mulher ou as mulheres é só física ou abuso sexual. Não. Mas aqui, 4.627 de violência moral, certo? O pessoal que discou nos 180. Aí, nós temos aqui, 3.071 chamadas foi por causa de cárcere privado e os atendimentos registrados mostram ainda que 77% das vítimas têm filhos e que mais de 80% destes filhos presenciam ou também sofrem a violência. Os dados mostram ainda que, entre os relatos de violência, 85% corresponderam a situações em ambiente doméstico e familiar. Preste atenção que 85% da violência contra a mulher acontece e continua acontecendo, não é? O que aconteceu nesse caso aqui, continua acontecendo no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Na maioria dos relatos, 67%, as violências foram cometidas por homens com os quais as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo como cônjuges, namorados, ex-cônjuges ou ex-namorados. Em cerca de 27% dos casos, o agressor era um familiar, amigo, vizinho ou conhecido. Então, preste atenção que esses dados são alarmantes e preocupantes. Pastor Marcos, muitas pessoas acham que a violência contra a mulher é apenas física, certo? Quando a mulher é agredida ou sexual, quando a mulher é abusada. Mas existem outros níveis de violência, não é? De fato, o que a gente vê é que quando você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre violência da mulher, violência doméstica, o que vem logo é a imagem de uma mulher com hematoma, uma mulher que recebeu uma pancada, um soco. Então, já fica essa caracterização de que a violência só é dentro desse contexto. É claro que, na verdade, existe uma quantidade de descrição dessa violência, que também é violência mesmo. Psicológica, moral, sexual. Então, a gente pode discorrer falando um pouquinho sobre isso também. Esse assunto é muito importante. Por quê? Porque tem coisas que acontecem em relação à mulher que é violência tão séria quanto uma outra qualquer. Por exemplo, humilhar, xingar e diminuir a autoestima. Essa aqui é uma violência psicológica? Essa está dentro de duas plataformas. Porque ela é moral, porque trata da humilhação e ela também é psicológica. Evidentemente, as pessoas, quando são humilhadas, pastor, é comum ser humilhada de uma forma social e em público. Então, envolve o aspecto moral. E não deixa de ser psicológica, porque a pessoa é destruída psicologicamente, emocionalmente, quando ela é tratada dessa forma, evidente. Agora, é interessante que existe um outro tipo de violência que as pessoas nem se dão conta. Por exemplo, quando o marido tira a liberdade de crença da mulher. Essa é uma violência religiosa? Do aspecto religioso, né? Poderíamos falar dessa forma, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele classifica dessa forma, pastor. Ele diz que quando você, de uma forma tirana e opressora, você tira o direito e a liberdade de uma mulher, por exemplo, expressar a sua fé, isso é um ato de violência. Não somos nós que estamos dizendo. E está dentro da violência psicológica. Claro. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele traz essa classificação. E eu queria também lembrar uma coisa, pastor, que me deixou assim, é uma coincidência. Nós falamos, no último quadro que nós tivemos, Sarando Família, falando sobre abuso, e eu falei que a cada 15 segundos, no mundo, uma criança é abusada. Coincidentemente. Também, a descrição, o dossiê que fala sobre essa violência contra a mulher, é também a cada 15 segundos. A cada 15 segundos, uma mulher, ela está sendo violentada no mundo. É interessante que existe outro tipo de violência. Preste atenção. Fazer a mulher achar que está ficando louca. Olha aqui, sabe qual é o nome que se dá para isso? Deixa eu ver se consigo ler aqui. É gaslighting. Gaslighting, certo? É uma forma de abuso mental que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a vítima em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Olha só, que coisa séria. Mas, pastor, ainda, outro tipo de violência é quando se controla e oprime a mulher, não é? É, isso é uma... é o que eu falei, é a questão da atitude tirana, né? E uma coisa importante nós falarmos aqui, pastor, é também das razões. Primeiro eu estou só vendo o efeito, depois a gente vai ver a causa. Sim. Por quê? Porque, às vezes, o marido é violento e ele não sabe. Entendeu? Às vezes, o marido é violento e ele não tem consciência. E, de repente, esse esclarecimento vai ajudar maridos que estão nos assistindo. Peraí, eu estou violentando minha esposa e não sabia. Por exemplo, aqui, ó. Controlar e oprimir a mulher. Aqui, o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher. Como querer controlar o que ela faz. Não deixá-la sair. Isolar a sua família e amigos. Ou procurar mensagem no celular ou e-mail. Interessante isso, não é? Quando começa a querer subjugar, oprimir, encarcerar psicologicamente essa mulher. Escravizando-a com esse sentimento de possessividade. Interessante que isso. Tem homem que oprime a mulher dessa forma e nem sabe que é um tipo de violência. Porque dentro do casamento, dentro do relacionamento, a base de todo relacionamento, e até fora, é confiança. Se o marido está tratando dessa forma, na verdade, não existe confiança. E, evidentemente, aí é um ato realmente opressor e tirando por parte desse palito. Interessante. Isso que vem aqui a seguir, as pessoas também não se dão conta que é a violência. Certo? Mas, antes de prosseguir, eu quero convidar você a conhecer o nosso site de mentoria de casais. Você quer ser mentoreado pelo meu ministério? Então, você pode se inscrever no meu site de mentoria. mentoriadecasais.com.br mentoriadecasais.com.br Toda pessoa que se inscreve nesse site passa a ser mentoreada, mentoreado pelo meu ministério e vai usufruir de um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, depois você vai entrar lá em mentoriadecasais.com.br e fazer a sua inscrição. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Isso não precisa nem falar que é violência. Mas, agora, tem uma outra aqui, coisa interessante. Expor a vida íntima. Olha como isso é sério. Por isso, veja só. Tem casal que me pergunta assim, Pastor, é pecado tirar fotografia na hora em que eu e o meu conjo estiver tendo relação sexual? É pecado filmar, certo? Quando eu e o meu conjo estiver tendo relação sexual? A questão não é ser pecado ou não. Até porque os dois estão em um ambiente privado, certo? E nesse ambiente, o que é feito de forma respeitosa e dentro do limite do bom senso, tudo bem. A questão é o que pode acontecer com essas fotos e com esses filmes. Porque, veja só, falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de violência moral. Como, por exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma de vingança. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A descrição aqui é essa ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. É isso que o senhor falou. É expor a vida íntima. A vida íntima. Interessante. E se ele tem essa atitude de caluniar a sua própria mulher, a pessoa que é sua companheira, ele está tendo um ato de violência contra a vida dela moralmente. Interessante. Outro tipo de violência é forçar atos sexuais desconfortáveis. Essa é uma violência. Ou expor a um contexto mais ampliado também. A descrição dessa violência sexual é obrigar, inclusive, a ter frases. Você não precisa nem ter o ato sexual, mas obrigar a falar no aspecto e no ambiente sexual é também uma violência. Coisas que parecem loucura. Ou eu atendi ou alguém que atendeu me compartilhou um fato de que na hora do ato sexual ele queria chamar a esposa de um outro nome para imaginá-la como a outra. Isso é uma parafilia, uma perversão. Ou então, ele querer que ela o chame na hora do ato de um outro nome. Para ela se imaginar tendo relação. Isso daqui também é violência. É forçar, certo? É obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a realização de fetiches. Isso também é violência. É legal esse papo aqui, porque é esclarecedor. De repente está havendo violência aí na sua casa e você nem sabe disso. Você nem tem consciência disso, tá bom? Outra coisa interessante, que é violência também, é impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. Não é, pastor? Isso é uma violência, porque você está tirando, mais uma vez, a liberdade dela e impondo que ela expresse sua vida, sua felicidade, se ela quiser engravidar. Exatamente. Se ela quiser ter um filho. E isso não tem acordo. Ou se ela não quiser, né? Ou se ela não quiser, entendeu? Então, é uma coisa... Tudo que invade a liberdade da pessoa é um tipo de agressão. Quebra o princípio dos limites, não é verdade? Eu costumo dizer que sempre que o limite, esse princípio dos limites é quebrado, traumatiza. Eu lembro que quando os bandidos invadiram a minha casa, o que eles fizeram? Eles pularam o muro e eles entraram na cozinha. O que eles fizeram? Eles quebraram, certo? O princípio dos limites. Então, sempre que há uma invasão, sempre que não se respeita aquela linha que demarca, que a propriedade é do outro, traumatiza emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Porque os relacionamentos, eles são um ambiente onde as portas se abrem pelo lado de dentro. Então, quando você vai forçando essas portas, tentando forçar, tentando invadir, você está agredindo, você está também abusando, deixa de ser um abuso. É um abuso. É um abuso. Percebe como, às vezes, o marido até cristão, que lê a Bíblia, que ora, está praticando algum tipo de violência contra a mulher e nem tinha consciência. Agora você já sabe que tudo isso é violência. Violência contra a mulher e isso, com certeza, está longe do que o apóstolo Pedro instruiu para que nós tratássemos a mulher com honra, por ela ser a parte mais frágil e coerdeira. O que Pedro estava dizendo é que nós somos filhos de um mesmo pai e de um pai que não abre mão do princípio da honra no tratar o outro, o que significa dizer reconhecer o valor do outro e tratá-lo com respeito e com dignidade. Antes que a gente fale da lei Maria da Penha, o pastor Marcos vai fazer uma abordagem aqui sobre a violência patrimonial. Vamos lá, pastor. A violência patrimonial é toda vez que uma mulher, no caso para as mulheres, ela sofre um dano físico com aquele objeto, com aquilo que lhe pertence, é subtraída, inclusive os seus documentos. Tem homem que, para tirar a liberdade, e eu estava assistindo agora esses dias sobre isso, uma mulher que estava morando na rua, morando na rua porque o marido tirou tudo dela, tirou os documentos, passaporte, e a mulher está dormindo na rua, inclusive ela falando assim, olha, até os meus usos domésticos de unha, ele tirou tudo. Então, isso é uma violência patrimonial porque está sendo subtraído aquilo que pertence àquela mulher. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha me atentado, mas é uma descrição pelo Conselho Nacional como violência. Eu estou lembrando aqui de uma história chocante que tem a ver com a violência psicológica. O marido chegou em casa e flagrou a esposa com outro homem. Ele pega o cara na sala, se despedindo da mulher com a qual ele tinha acabado de ter uma relação sexual. Esposa desse cara que chegou em casa. Ele chegou, viu o cara, viu a esposa, já sabia porque ele estava armando uma situação para pegar isso. Aí ele, assim, frio, chegou, tudo bem com você? Tudo bem? Prazer, eu sou o marido dela. Aí o cara ficou desesperado, falou, vai me dar um tiro. Falei, não, não, calma, fique em paz, tranquilo. Você tem 10 reais aí? O cara falou, mas não, só 10 reais, você tem? O cara meteu a mão no bolso, o amante da mulher, tirou 10 reais e deu para ele. Falei, ok, tchau, passe bem. O cara foi embora. Ele ficou com a esposa. Só que ele passou a exercer sobre ela uma tortura psicológica. Todos os dias, na hora do almoço, ela tinha que servir a comida, colocar um prato vazio na mesa e todos sentavam à mesa. E ele pegava aqueles 10 reais e colocava dentro do prato vazio para ela sentar à mesa e esperar que todos comessem para depois ela comerem. Meu Deus. E ela tinha que ficar olhando para essa nota de 10 reais. Conta-se a história que essa mulher, parece-me que caiu em depressão e chegou ao suicídio. Ele exerceu sobre ela uma tortura psicológica que destruiu ela. Destruiu ela. Aí já foi algo hediondo, né? Porque foi perverso. Exatamente. Um ato de perversidade. É claro, não deixamos de enxergar que houve um adultério, uma traição. O que não justifica. O que não justifica. Essa aqui até é cômica, entendeu? Porque o cara armou e pegou a mulher dele com o outro na cama. Mas ele já estava com tudo armado. Quando ele pega o cara, ele é armado com uma pistola. Na outra mão ele tinha muita cola Super Bonder. Meu Deus. Aí ele mandou a mulher abrir a mão, encheu e com o revólver. E encheu a mão da mulher com Super Bonder e fez ela pegar no pênis do homem. Você imagina. E quando secou, ele foi embora. Você imagina esses dois entrando no hospital. Nesta cena assim que chamou a atenção de todos. Alguém que me contou viu essa cena dentro do hospital. Então, isso é violência que extrapola qualquer outro limite de racionalidade, entendeu? Que não justifica. É errado? Sim, claro. Um adultério é inconcebível, mas não justifica. O outro que fez isso com a mulher colocando no prato dela todos os dias uma nota de 10 reais, também não justifica. Mas, antes de nós falarmos sobre as causas, certo? Desta violência contra a mulher, deixa eu só ler um pouco aqui sobre essa lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU como a terceira melhor lei feita para defender a mulher no mundo, certo? Como é que nasceu essa lei Maria da Penha? A história da farmacêutica bioquímica Maria da Penha, Maia Fernandes, deu nome para a lei de número 11.340, barra 2006, porque ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos. Presta atenção. Durante 23 anos. Em 1983, o marido tentou assassiná-la por duas vezes. Na primeira vez, com um tiro de arma de fogo, deixando Maria da Penha paraplésica. Na segunda, ele tentou matá-la por eletrocusão e afogamento. Após essa tentativa de homicídio, a farmacêutica tomou coragem e o denunciou. O marido de Maria da Penha foi punido somente após 19 anos, certo? Após 19 anos. Foi então essa história que levou os deputados a criarem e aprovarem essa lei Maria da Penha. Antes de prosseguir, deixa eu só fazer um convite, porque nós estamos falando com mulheres. E nós temos o nosso Encontro Nacional de Mulheres, que acontece todo mês de novembro, todo mês de novembro. Acontece o nosso Encontro Nacional de Mulheres. E eu quero convidar todas as mulheres para participar desse encontro. Entra no meu site, amofamília.com.br, amofamília.com.br e participe desse encontro que vale a pena, é extraordinário. Não deixe de se inscrever, faça uma caravana na sua cidade e participe conosco, tá bom? Agora, é interessante, pastor Márcio, que depois desta lei Maria da Penha, houve uma diminuição, certo? Em 10% dos assassinatos contra a mulher, certo? Dos assassinatos contra a mulher. Nós vamos estar conversando um pouco agora sobre as causas da violência contra a mulher e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês os 20 países aonde mais as mulheres são violentadas, agredidas, as mulheres são tratadas com desonra. Quais são os 20 países? E nesse ranking, onde é que o Brasil está? É curioso, surpreendente e preocupante a posição do Brasil entre os 20 países aonde há mais violência contra as mulheres. Mas agora, pastor Marcos, quais são algumas das causas, e talvez também a causa, dentre muitas, das causas dessa violência contra a mulher? Então, quando a violência, ela é praticada por esse homem, por esse parceiro, seja nesse ambiente familiar, como inclusive a gente estava conversando, isso pode ser feito num ambiente de trabalho também, né? Na rua, né? Na rua, mas como é que as pessoas, elas veem essas consequências? Porque é chegado até uma delegacia essa informação e eles vão querer saber como é que isso aconteceu. Então, a maioria das vezes, eles dizem, olha, o problema foi o alcoolismo, né? Fulano estava alterado, fulano tinha bebido, e aí acabou resultando numa briga e eu fui espancada. Então, as causas, elas são justificadas por esse depoimento. Então, é assim que eles veem. Além desse depoimento de alcoolismo, eles também têm, eles falam dos problemas conjugais, vem aqui a questão do machismo, ah, por que a senhora apanhou? Por que aconteceu isso? Por que essa denúncia? Ah, porque meu marido foi machista, meu marido não deixou eu vestir essa roupa, meu marido não deixou eu ir ali numa festinha da escola dos meus filhos. Então, machismo, aí, é claro, tem um ciúme. Vem a questão também da submissão, que esse marido, ele bateu na mulher por quê? Ele é chamado da delegacia e ele vai dizer, não, bateu na minha mulher porque ela não fez os trabalhos domésticos. Eu cheguei em casa, não tinha almoço pronto, não tinha janta. Eu cheguei em casa, ela não tinha preparado lá a cama, ela não tinha lavado minha roupa e, por isso, ele deu lá uma pancada. E se a mulher, por exemplo, não é responsável e toda vez que o marido chega em casa, o almoço não está pronto, a casa não está arrumada e ela vive mais conversando no telefone, nas redes sociais e ele bate nela, justifica isso? Não, também não justifica. Evidentemente, nenhum ser humano pode exercer uma violência, um espancamento sobre a vida de outro homem. O pior que seja a atitude da mulher quanto à responsabilidade do cuidar da casa não justifica agressão física. Ela precisa se posicionar como esposa, entendendo que ela tem um papel dela, seu marido sai lá para conquistar, aquele homem que vai lá fora, mas essa mulher tem o seu trabalho também. Quais são outras causas dessa violência? Eles colocam a questão das drogas, essas são as descrições que chegam nas delegacias. São mais ou menos, pastor, 350 delegacias. É bom falar isso porque, imagina, gente... A violência é 180 para denunciar essa violência doméstica contra a mulher, certo? Ou em qualquer outro lugar, 180. E já é bom a gente falar o seguinte, que são poucas delegacias para denunciar essa violência doméstica contra a mulher. Se você for ver 350, 300 e pouco, comparado à quantidade de cidade, é complicado. Então, muitas vezes, esse número que a gente chama alarmante de violência, ele só é a ponta do iceberg. Por quê? Uma delegacia, ela não é 24 horas. Sim. Então, acaba, essa mulher não tem acesso. Normalmente, ela não funciona em final de semana. Então, a maioria das violências, se é por alcoolismo, os homens trabalham a semana toda, no final de semana, eles vão lá encher a cara, vão lá beber. E eu afirmo, sem medo de estar errado, que a maioria das mulheres que são agredidas, ou que sofrem qualquer outro tipo de violência psicológica, moral, religiosa, A maioria vive debaixo de uma ameaça, que as impede de denunciar. Por exemplo, tá bom, você vai me denunciar, quem é que vai te sustentar? E até tem mulher que nem denuncia e aceita passivamente, porque é meio de vida. Elas acham melhor sofrer nesse ambiente violento, sendo mantida como uma escrava sexual. Muitas delas. Do que ter uma vida saudável e ela mesmo pagando o preço de se autossustentar, coisa assim. E sem contar da pressão psicológica. Quem vai acreditar em você? E como normalmente acontece nos finais de semana, e as delegacias estão fechadas nesses finais de semana, o que acontece? Chega segunda-feira, esse cara até fala, olha, não vale a pena você ir, não faz mais sentido, aconteceu ontem, mas eu vou mudar. Aí essa mulher não vai. Então, imagina, é só a ponta do iceberg, porque se todo o ato violento contra a mulher fosse de fato denunciado, eu acho que esse número, pastor Josué, ia dobrar. Com certeza, com certeza. Mas nós estamos falando aqui também que uma das causas dessa violência é a desestruturação da família. Por detrás de todo o ato de violência contra a mulher, contra o homem, contra as crianças, sempre está a história de uma família desfuncional. E, na verdade, são famílias onde Jesus não ocupa o primeiro lugar, onde Deus não é o centro desta casa, onde a palavra de Deus não é o manual da família. O que o senhor poderia dizer para nós sobre isso? O que acontece é que você olha para essas causas que são faladas aqui, como alcoolismo, problemas conjugais, traição, machismo, mas, para nós, isso é um efeito colateral. Isso é apenas o aspecto sintomático de uma causa que, aí sim, justifica. Então, você vai ver que a falência moral dentro da família, essa inversão e aversão aos valores de Deus. Então, isso aí tem justificado. Porque, imagina, pastor, uma pessoa que tem valores na sua vida, ela tem princípios, ela não vai espancar a sua mulher. Inclusive, uma das coisas que o Conselho Nacional de Justiça também fala é que muita dessa violência, ela também está em um ambiente de pessoas que não foram analfabetizadas, pessoas que não têm a educação, vamos dizer assim, que não frequentaram a escola. Então, por essa falta de informação, por essa falta de princípio, por essa falta de relacionamento social, onde elas não puderam ter princípios de relação, elas acabam, e aqui fala passivamente, se submetido a esse quadro de violência, que é a passividade também dessa mulher. Ela acha que aquilo é normal, porque ela já vem, muitas vezes, de um ambiente onde sua mãe, ela também foi espancada, onde seu pai batia, e agora ela entende que é assim mesmo. ela não tem instrução, muitas vezes não teve oportunidades na vida, não sei, mas é assim que o Conselho Nacional, ele coloca, e dentre outros dossiês também, que a falta de educação, a tradicional, e a falta de interação social, onde se compartilha princípios e valores, é a justificativa para que essa pessoa se submeta a isso. Interessante. Agora, para quem não sabe, antes que eu fale sobre quais são os 20 países com maior violência contra as mulheres, dá uma olhadinha na nossa clínica de recuperação de casamentos. Aqui pode estar a solução. Na verdade, dentro de qualquer um de nós, existe um potencial enorme para pecar, e existe um sistema de violência. Dentro de mim, do pastor Marcos, do Wesley que está aqui, do Wagner, do Pedro, da Priscila, todos nós carregamos esta semente do mal. Paulo chama de velha natureza, velho homem, natureza caída, certo? Porém, quando a gente tem um encontro com Jesus, nascemos de novo, passamos a ser morada do Espírito Santo, tudo muda na nossa vida, tudo muda. Qual é a minha proposta para os casais que estão sofrendo, para as mulheres que estão sofrendo? Se inscreva no SOS Casamento e venha participar de um final de semana conosco. Quantos casais, ao chegar aqui, na nossa casa de recuperação de casamentos, ganha uma nova consciência do que é casamento, do que é família, e como tudo muda quando Jesus entra na casa e passa a ser o Senhor desta casa. Porque tudo, tudo depende de como está a família. A família é a base, a família é a nascente do rio da própria civilização, a família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Quando a família vai bem, significa que Deus entrou nesta casa, se tornou o Senhor da família, e aí a Bíblia passa a ser o manual, a Bíblia passa a ser o manual, e aí tudo muda, tudo muda. Então, se inscreva, veja aí o nosso site, o telefone, de repente, você passar no final de semana conosco, vai mudar tudo. Bom, pastor, nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes, olha só que coisa interessante. Os países, certo? Os países com maior índice de violência contra a mulher. Uruguai, vigésimo, vigésimo lugar está o Uruguai, de cada 100 mil mulheres, certo? Aqui na América Latina, não tem? 100 mil mulheres, duas são assassinadas. Estados Unidos, vem décimo nono lugar, certo? Tem uma taxa de 2,2 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo oitavo, África do Sul, certo? África do Sul, uma das poucas nações africanas a ter dados consolidados sobre este assunto. Décimo lugar, Lituânia, é o país báltico, é o primeiro país europeu a aparecer no ranking, com 2,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo o sexto lugar, Panamá, mais um latino na lista, não é? O Panamá tem 2,4 homicídios por cada 100 mil mulheres. Décimo o quinto lugar, Ilhas Maurício, a pequena república de Maurício, tá? 2,4 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo o quarto lugar, Cuba, as cubanas também são alvos da violência, o país caribenho aparece em 14ª colocação com uma taxa de 2,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo o terceiro lugar, Estônia, a Estônia, segundo o país báltico da lista, a Estônia apresentou uma taxa de 2,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo o segundo lugar, esse nome aqui é difícil de ler, gente, Bielorrússia, é Bielorrússia, acho que é isso aí, tá? A ex-república soviética é mais um país europeu a estar no ranking da violência contra as mulheres. 2,6 para cada 100 mil, 2,6 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo o primeiro lugar, Ucrânia, 2,8%, ou melhor, 2,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. Décimo lugar, Porto Rico, 2,9 homicídios para cada 100 mil mulheres. Nono lugar, Letônia, é a terceira e última república báltica. A Letônia está entre os 10 países mais violentos para as mulheres, tá? 3,1 homicídios para cada 100 mil mulheres. Oitavo lugar, vem Suriname, esse pequeno país do sul, o pequeno país sul-americano teve uma taxa de 3,2 homicídios para cada 100 mil mulheres. Sétimo lugar, Moldávia, desculpe, desculpe, Moldávia, também uma pequena república soviética, 3,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. sexto lugar, México. México. O México está em sexto lugar. 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres. Agora, infelizmente, e eu digo isso com muita tristeza no coração, porque eu sou um brasileiro que ama o Brasil. Nós estamos em quinto lugar, pastor. Quinto lugar. Com dados de 2013, o Brasil aparece como o quinto país mais violento para as mulheres. A taxa do grupo é 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. Em quarto lugar, vem a Rússia, 5,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. Terceiro, vem a Guatemala, 6,2 homicídios para cada 100 mil mulheres. Segundo lugar, Colômbia, 6,3 homicídios. Esses dados são de 2011. Como a Colômbia passou por uma reestruturação política, social e está vivendo um momento melhor do que o Brasil hoje, eu acredito que esse índice deve ter diminuído. Pode ter melhorado. Deve ter melhorado, certo? E, em primeiro lugar, está El Salvador. Certo? E aqui já é. América Central. É, América Central. De forma isolada, El Salvador é o país mais violento do mundo para mulheres, de acordo com o mapa da violência de 2015. Há 8,9 homicídios para cada 100 mil mulheres. O que é curioso, pastor, é que o Brasil está no quinto lugar e nós fomos os que trouxeram a Lei Maria da Penha, que hoje está lá apreciada pela ONU. Agora, imagine se não tivesse essa lei. Em que ranking nós estaríamos? Meu Deus. Meu Deus. O problema no Brasil é que nós temos leis boas. Nós temos leis excelentes. O problema é que o Brasil sofre de uma crise moral onde as coisas não são feitas como deveriam. As leis não são aplicadas. Eu acho que não existe país no mundo que se tem tanto recurso, tantas brechas e que vai empurrando muitos processos com a barriga até caducar, a pessoa morrer, se aposentar. É incrível. Mas nós vamos orar, porque nós cremos que o nosso ministério Família de Baixo da Graça tem dado e pode dar ainda muita contribuição para que esse quadro de abuso, de violência, certo? Diminua e que as famílias sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho, pela cultura do reino de Deus e por transformação através da palavra e do poder do nome de Jesus e da sua graça. Pastor Marcos, as últimas considerações, por favor. Eu queria que todos nós olhássemos para essa violência doméstica como algo realmente inconcebível, inaceitável, mas por trás existe uma falência. A família falindo, como o pastor mesmo disse, esse aspecto moral diminuindo e eu fico pensando naquela criança que não teve limites e a forma dela resolver muitos conflitos, muita frustração foi na base da violência. Ela não aprendeu, os pais não ensinaram para ela a dialogar. Então, ela aprendeu que tudo se resolvia na base da pancada e a própria família encorajou a eles resolver isso na rua com pancada. e essas crianças crescem e aprendem que os problemas dentro de casa agora sendo ele um adulto marido continua sendo resolvendo na pancada, no espancamento, na tirania, na opressão e nós precisamos trazer cura, restauração e libertação para esse homem que tem agredido essa mulher de diversas formas. É claro que esse tipo de violência que extrapola todos os limites do bom senso, todos os limites, deve ter sim uma atitude mais drástica ou mais enérgica, mais radical, procurando a polícia, denunciando. Mas existem aqueles tipos de violência sutil, psicológica, em que você pode procurar ajuda de uma igreja, de um ministério, que trabalha sério com casais, se quiser nossa ajuda, entra no nosso site, busque ajuda, ninguém vence sozinho, busque ajuda, ninguém vence sozinho. E esses ministérios existem exatamente para ajudar você a encontrar o caminho da bênção de Deus para a sua vida, ok? Não deixe de visitar lá o nosso site amofamilia.com.br Nós vamos orar, mas antes, se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, clique aqui embaixo no gostei, se inscreva no nosso canal, deixe sua sugestão, diga o que você está achando desse quadro, sarando a família, porque no nosso próximo quadro nós vamos falar de suicídio. Você conhece uma família em que lá na casa do bisavô alguém se suicidou, na casa do avô alguém se matou, na casa dos pais alguém tirou a vida, de repente na sua casa tem gente falando em suicídio. Nós vamos falar sobre suicídio no próximo quadro, sarando a família, tá bom? E divulgue aí nosso trabalho na sua casa, na sua família, na sua igreja. Vamos orar? Pai, nós abençoamos a todas estas pessoas que estão nos acompanhando nesse quadro sarando a família. A tua palavra diz que se o seu povo que clama pelo seu nome te buscar, buscar a tua face, o Senhor viria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Então, sar a nossa terra, sar a nossa casa, sar a nossa família, sar o nosso lar. Aonde houver, Pai, um sistema de violência em operação, que aí a sua graça se manifeste, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia. Muda esse quadro. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém. Deus abençoe você e sua família. E não se esqueça, nenhum sucesso justifico para a casa de uma família ou de um casamento. Até o nosso próximo encontro.